Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar sobre o novo cartão do Itaú. Novo cartão do Itaú Smiles, é que legal né? O Itaú vai lançar mesmo o cartão Smiles, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, aqui no canal nós recebemos algumas informações dos nossos membros inclusive na live, membros comentando que o Itaú estaria lançando o novo cartão em parceria com a Smiles. Como vocês sabem, Smiles hoje trabalha com três bancos emissores o Santander, tanto o Bradesco, Santander e Banco do Brasil cada um aí tem a sua forma de análise de crédito. Porém as anuidades podem ser diferentes uma da outra dependendo do benefício que o banco implanta ao cartão. Mas hoje da Smiles o melhor cartão que nós temos, no caso o Visa Infinity é o do Banco do Brasil, porque ele te dá dois acessos no Dragon Pass te dá acesso também à sala VIP da Gol Smiles ilimitado, no lounge e já o do Santander te dá um acesso ao Gol Smiles na sala de Guarulhos Terminal 2 Internacional e Nacional. O Bradesco nenhum acesso por enquanto e se eu não me engano tem a anuidade mais cara. No entanto, houve esse comentário, o pessoal publicou em blogs publicaram em canais de YouTube informando que o cartão Smiles teria o acesso agora ao cartão do Itaú. O Smiles faria parte dos cartões com o Itaú. E é verdade mesmo que o Itaú vai lançar em parceria com a Smiles? Veja essa nota que a Gol Smiles mandou para o canal. A Smiles, plataforma completa de viagem e programa de fidelidade da Gol possui hoje mais de 30 instituições financeiras, parceiras e para seu cartão co-brand somente o Banco Santander, Banco do Brasil e o Bradesco. No último final de semana, o logo de outra instituição financeira parceira apareceu de forma equivocada em uma comunicação de cartões co-brand. Informamos que a correção já foi realizada em nosso site. Em caso de dúvidas, a Smiles se coloca à disposição de seus parceiros e clientes por meio de canais de atendimento, telefone, site e chat. Eles estão se referindo ao Itaú, que apareceu um banner mostrando o logo do Itaú aos cartões da Gol Smiles. E aí houve essa repercussão, pessoal. O Itaú vai lançar cartão Gol Smiles. Não é verdade. Então eu sempre preguei aqui no canal e eu posto para os membros do canal, inclusive, essa situação. O nosso canal é um dos maiores canais de bancos e cartões, crédito, limites, assuntos diversos financeiros do país. Nós somos o primeiro canal a lançar todo esse processo de bancos e cartões no Brasil. E por vários e vários anos, nós temos sempre alcançado nossos objetivos todos os meses, todos os anos, em parceria com vocês, que é inscritos e membros do canal. Inclusive pela confiança que vocês têm com o canal, que é um canal que sempre traz informações com credibilidade do mercado financeiro e através de verdadeiras informações dos parceiros que nós temos. E ali sim, quando nós trazemos esse tipo de informação, a gente traz baseado ao que a imprensa e o que o mercado financeiro está postando. E quando foi-me passado que a Gol e a Smiles e o Itaú estariam lançando o cartão, eu respondi assim para os membros do canal. Enquanto o Itaú não se pronunciar, a Gol não der uma nota, nós não iremos falar desse assunto aqui no nosso grupo do Black Card Luxe e também no nosso, por e-mail, por membros. Porque quando você dá uma informação desse tipo, ela tem dois caminhos, a mentira e o clickbait, que é você criar views falsos ao seu canal para criar seguidores, trazer informações. Ou seja, quando a pessoa faz isso, ele vai perdendo credibilidade. Por quê? Porque ele quer ganhar o que? Views naquele assunto. Ele quer um destaque naquele assunto. Eu não sei se vocês já viram aí um blog, uma revista, não sei como pode chamar aquilo ali, é todo dia, é Nubank, 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 Nubank. Eles postam 10 matérias do Nubank todos os dias. E é uma mentira atrás da outra. Nubank, não sei, Nubank. Aí tem um outro que lança assim, para poder chamar a atenção dos seguidores, eles criam uma falsa capa no blog, no canal do YouTube, e coloca assim, este banco vai acabar, este banco vai falir, este banco vai perder os cartões. Aí quando você clica na matéria, eles estão se referindo, por exemplo, no recarga-AP que está perdendo o cartão. Ou seja, pelo amor de Deus, olha o assunto. Olha como que ele leva a gente a querer assistir, a poder ver essa matéria. Esse banco vai tirar o cartão de vocês. E nós, quando nós publicamos esse assunto, por exemplo, estou falando do recarga-AP, nós postamos desta forma. Veja como que no blog nós postamos a imagem. Colocamos a imagem do cartão e colocamos essa referência, que o cartão do recarga-AP vai acabar. Então, quando você cria um assunto desse tipo, você leva pessoas a poder assistir. Só que não significa que você vai reter essas pessoas para o seu canal, porque eles sabem que você está mentindo. E por isso que acontece muito isso na internet. Porque as pessoas são levadas para o assunto falso para assistir. E isso que aconteceu do Itaú com a Smiles é um assunto falso. Vocês viram que a própria Gol e a Smiles desmentiram aqui o assunto. Então, não tem cartão nenhum da Gol com a Smiles para ser lançado. Neste momento, não existe essa possibilidade. Segundo a própria nota da imprensa. Mas, também não vou falar para vocês que lá na frente não pode acontecer. Mas eu acho besteira o Itaú, por exemplo, entrar nesse jogo de cartões da Smiles. Cara, eu não vejo vantagem de três bancos trabalharem com um programa. Então, por exemplo, Bradesco emite o Smiles. Santander emite Smiles. E Banco Brasil emite Smiles. Eu não vejo vantagem nisso. Apesar que existe uma concorrência entre os três, o melhor hoje é o Banco Brasil. Depois o Santander e depois o Bradesco. Mas eu não vejo vantagem nesses três programas, desses três bancos. Para mim pode ficar assim. Só Santander, ou só Banco Brasil, ou só o Bradesco. Estaria ótimo. E o cara que quer o cartão, a pessoa que quer o cartão dessa instituição, ele vai correr para pedir esse cartão. Do jeito que está aí hoje, o Banco Brasil emite cartão Smiles para todo mundo. Você pede, eles aprovam. Você pede, eles aprovam. Então, todo mundo que quiser ter o cartão Smiles do Banco Brasil, vai ter. Então, é assim que funciona. Está aí para vocês, então, a nota referente a Smiles, referente a este assunto. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. De Everson Abreus, um grande abraço. Renato, um grande abraço. Tiago Capito, um grande abraço. Marcos Louvarão, um grande abraço. Fábio Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.